Música 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 Para allá, para allá Música 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 com toda a gente que estamos aqui isso! sabe o que? melhor saquem a quem está aqui saquem porque ela não paga não, ela não paga é que aqui não pode estar aqui? sim, é que não paga não paga e então vai a merda vai a merda ai, minha mãe me dá tudo velada e então por que você está aqui? e porque você quer estar aqui? ai, então o que você quer estar aqui? o que você importa? eu estou aqui apenas não importa stuff mi mãe me dá tudo ai, seu marido não porque nãoиты aqui então por que não tenho cuidado até bem vamos te acreditam vamos te relacionam todos eu nos conheço mas資金, eu não te conheço lembra da bandsados que eu fui até lá A gente vai, 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 vai Então, vamos Pega a alivar, porque tá conhecia Pega, pega a alivar Pega, pega a alivar Não, eu não tenho nada Até o alivar Dove o alivar Pega a alivar Ei, prato, mano Que se é, pende Não, eu não tenho nada Até a alivar A alivar A alivar Vai ver que bota! Me enfoquei assoas Tem um cheiro gravado Vamos lá pessoal, mas gravuras, sim.